Professor, por favor, de Fridesz-Corinthi, sete da manhã. O que é isso? O que é isso? O que é essa campainha terrível? Será um incêndio? Devem ser bombeiros. Preciso chamar Erge para ela apague a luz. Com certeza o armário pegou fogo. Nada disso. É o despertador. O despertador está tocando. Mas então são seis e meia. Preciso me levantar. Mas isso é impossível. Acabei de deitar. Que dia é hoje? Quarta. Húngaro, alemão, matemática, geografia, ginástica. Dá cinco. Está bem. Então ainda posso dormir mais cinco minutos. Húngaro, alemão, matemática, geografia. Oh, droga. Eu ainda não fiz a mapa. Está feito a lápis. As fronteiras da Hungria precisam ser delineadas à tinta. Ai, droga. Teria de reler geografia e húngaro. Preciso levantar. Vai ter chamada. Chá, 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 chá. Ai, o que é isso? O que é isso? Não vou adormecer de novo? Não posso. Chamada, o professor Makoshi e a fronteira da Hungria. Pois bem, Bauer, calma. Calma, caro Bauer. Não precisa se afobar. Não precisa se atropelar. Você pode se levantar com bastante tranquilidade. Com segurança. Preparado. Zrini também não saiu correndo da cama. Mas se preparou. Por favor, professor. Eu me preparei. Não há nenhuma razão para a gente logo pôr os pés para fora do cobertor nesse frio. Claro. A meia é importante quando a gente quer se levantar. Mas com cuidado, caro Bauer. Com cuidado. Assim, com calma, a gente põe a mão debaixo da cadeira e cuidadosamente pega a meia, assim. Traz ela para dentro do cobertor. Para que pôr os pés para fora? Ridículo. Podemos vestir a meia debaixo do cobertor. Viu? Ah, droga. Pelo lado, o frio entra. Capitão, 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 a cama está furado. Capitão Nemo. Ela logo vai afundar. Precisa ser tapada. Ai, que bom. Pronto. Está feito. Vestida. Hum. Foi um trabalho duro. Foi sim. Depois disso, seguem-se alguns minutos de descanso. Pois o difícil já passou. Agora vem os sapatos e a roupa. Posso descansar por alguns minutos. O descanso é necessário. Estou doente. Respeitado, professor. Meu filho, por estar muito fraco, não poderá comparecer à aula. Respeitosamente, caro e Bauer. Isso é improvável. Seria preciso rever a geografia e marcar a fronteira. Para que levantar por isso? Ontem revi uma parte. Logo vou me levantar e dar uma olhada. Agora não faz diferença. Ridículo. A coisa toda não passa de uma página. Por outro lado... Por outro lado, estou fraco. Não só vou rever a matéria, mas vou repetir aqui na cama, de cor, o que li ontem. Porque eu não estou deitada por preguiça, professor. Mas para repassar geografia em voz baixa. Tenho uma razão urgente e inadiável para ficar deitado. Preciso resolver logo. Essa coisa de ficar deitado? Porque já devem ser sete horas. Pois então, ao sul, a Noruega faz fronteira com a Dinamarca. Ao oeste, o mar Báltico. E a capital da Dinamarca. E a capital da Dinamarca. E a Dinamarca da capital. Bem, começo de novo. Ai, Bauer, seu infeliz. Por favor, professor, eu me preparei. Sabia, mas eu esqueci. Não enrole, Bauer. O senhor tem de responder porque de Dinamarca, o senhor está com quatro. E a conferência preventiva já começou. Cale a boca, Bauer. De fato, a conferência preventiva já começou na fronteira da Dinamarca. Estão esperando apenas o general e em seguida a batalha vai começar. Pois qual é a capital dos Países Baixos? Bauer, cale a boca e sente-se aqui ao lado do canhão. Você é o oficial de artilharia e precisa defender as fronteiras da Noruega. Tá bem. Se preciso defendê-las, quero que me dê mil calpões corajosos, experimentados, cada um deles com uma filmadora. Eu vou lhes mostrar. Avante, avante, rapazes. Para o combate. Tenho um cavalo para o Bauer. Agora, nossos combatentes já estão na Dinamarca. Eu acho, senhor diretor, que vai ser mesmo o Bauer que vai defender as fronteiras da Noruega. Ele está mal de matemática, é verdade, mas ele é capaz de fazer cem barras e é disso que um general precisa. Então, Bauer, adiante, meu querido. Invada a Dinamarca! Assim você ainda poderá consertar a sua nota 4. Está bem, não faz mal, professor. O meu uniforme de comandante está adequado? Sigam-me, rapazes! Sigam-me, rapazes! O senhor, professor Makoshi, o senhor vai ser o meu ajudante de ordens. Mas cuidado com os meus comandos. E cale a boca. Pois bem. Suba aqui atrás no meu cavalo e agarre-se de ir uma bala. O senhor vai versou. Não retruque, professor. Professor, o senhor não se preparou? Diga, professor, qual é a capital da Dinamarca? Viu? Não sabe. A capital da Dinamarca é Budapeste. Uma vez que vou ocupá-la e aneixá-la à Hungria. Sente-se, professor. O senhor vai tirar um 4. Onde está a tal Dinamarca? Onde mesmo? Está em um lugar, com certeza. Mas não há encontro? Ai, 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 professor. Não estou encontrado a Dinamarca. Como posso ocupá-la? É claro que você não a encontra, seu malandro, pois não delineou a Nankin, as fronteiras da Hungria no mapa. Portanto, não venha onde começa a Dinamarca. Os soldados estão na fronteira e não têm coragem de entrar, porque receiam pisar no Nankin antes que ele seque. Você vai ver, Bauer, seu malandro. Foi você quem fez isso. Abaixe a cabeça. Abaixe a cabeça. Carrasco, corte logo a cabeça dele. Com a cortadora de charutos. Ai, ai, senhor Carrasco. Eu me preparei. Ai, erge, erge. O que foi, patrãozinho? O quê? O senhor está ainda na cama? Já são 8 horas. O patrão já foi para o escritório. Droga, dormi de novo. Droga, e agora? Ainda bem que já vesti as meias. As 8 horas da manhã, ainda está envolva em névoa e os acontecimentos e todas as possibilidades do dia que nasce vagueiam pela minha mente sonolenta e enevoada. A vida do aluno de escola média. Uma batalha que se renova a cada dia durante 8 anos. Perigo mortal. Toda manhã, às 8 em ponto, acasos e armadilhas e acontecimentos decisivos explodem no campo de batalha encapelado. Fere, distribui ferimentos, por vezes sangra. No dia seguinte, ele ressuscita novamente, recomeça. A cada manhã, novas armas e novas estratégias. Reflexões ardilosas e infinitamente complicadas. Em que centenas de razões e raciocínio se combinam. As armas de hoje são frágeis. Por essa razão, tenho de escolhê-las com cuidado. A primeira aula é de matemática. Estamos nas equações irracionais, mas na aula passada não terminamos a matéria. A probabilidade de uma chamada oral é de 25 a 27%. Nesse percentual pequeno, há circunstâncias que desempenham um papel importante. Muitos ainda não fizeram as correções e, fröhlich, não tem um caráter confiável. Homem instável e de vontade fraca que, momentos antes, talvez acreditasse que no ano seguinte continuaria continuaria ensinando e que, agora de súbito, meio sem consciência, vai iniciar a chamada oral. Nas profundezas da alma humana, existem fenômenos assim patológicos com que temos de contar. As quarta-feiras, Deus meu, depois da aula de matemática, duas horas de geometria. Estou sem meu nanquim e sem minha régua torta, tanto que hoje, na verdade, vou ser advertido. Gutmann me prometeu uma borracha que eu vou cobrar. As joias literárias de Wörösmarty. Bem, sim, as joias literárias de Wörösmarty, eu sei, eu sei onde a matéria vai ser essa. Por hora, revi apenas a metade. Mas há dois intervalos de dez minutos antes da aula de húngaro, o que dá vinte minutos e, agora, até chegar à escola, eu rumino a primeira parte. Ganho quinze minutos, tempo em que devoro as joias literárias de Wörösmarty. Peço a borracha do Gutmann e passo os olhos pela lição de história. Ai, não encontro o meu caderno. Professor, por favor, hoje o meu filho sentiu-se meio fraco, não fez a lição de matemática. Sim, prezado professor, os cuidados com o organismo frágil de meu filho tomam muito tempo. Tempo, tempo esse em que o nosso médico aconselhou que ele se mantivesse à distância da lição de matemática. Oh, bem, isso tudo não é nada. Não passam de sonhos devaneios irrealizáveis. A dura realidade não é assim. Para a dura realidade é preciso sacrifício integral e presença de espírito. Oh, eu preciso também, novamente, do Gutmann, de cujo caderno eu copio tudo rapidamente em cinco minutos. Mas de que me vale ter a lição se eu não sei a percentagem da percentagem e se eu ver chamada oral e sobre isso que ela vai ser? O destino é caro. Não sonhe. Lute. E agora vamos. É bom que eu me apresse com esse senhor que agora me vem de encontro eu costumo cruzar aos oito e cinco. Vejamos. Organizemos os pensamentos porque o momento está chegando. Então, só preciso de nanquim e de régua. Por outro lado, Virushmorth, como sabemos, conservou a pureza clássica da língua. A perfeição cristalina de suas palavras. Ah, o que havia mesmo em suas palavras? Ai, Deus meu, eu não sei nem isso. Preciso ver logo. Preciso ver logo e que faço com a perfeição cristalina das palavras dele. Iloioshnod. Santo Pai, vamos, não misturemos tudo. Virushmorth com suas palavras cristalinas. Pediu a borracha do Gutmann. E se Gutmann não entregá-la? Ah, então, então. Honrado professor, meu filho hoje andou meio fraco e não aguentou trazer a borracha. Já houve precedentes? Alguma coisa se incendiou? Ou um professor morreu e toda a classe foi dispensada depois das dez horas? Ai, o que é isso? Meu coração começa a martelar inquieto. Não há ninguém na porta de entrada. Hum, o prédio inteiro está num silêncio suspeito e ameaçador. Não me diga que... Hum, não, não. Não pode ser. Isso não vai acontecer comigo. De todo modo, é bom que eu me aprecie. No primeiro andar, silêncio. As paredes estão emudecidas e os meus passos ecoam. Não há dúvida. O terrível, o impossível aconteceu. O sinal já tocou. Agora só existe uma possibilidade. Talvez o Fröhlich não tenha chegado. Pelos corredores vazios, eu me esgueiro na ponta dos pés até a porta da sala de aula. Grudo meu ouvido com cuidado no buraco da fechadura. Os contornos amargos da desistência deformam os meus lábios. Lá de dentro, um silêncio unisono fala por si. Não resta mais nada a fazer. Talvez ainda não tenham anotado a minha falta. Abro a porta devagar. Fröhlich não diz uma palavra. Somente uma contrariedade atravessa seu semblante enquanto eu deslizo até minha carteira, humilde e respeituoso. O murmúrio silencioso de horror percorre a classe. Fröhlich saca o relógio, com vagar e o examina. Enfio os meus livros na gaveta. Buchner, sentado ao meu lado, se inclina na direção do quadro negro e em seu rosto exibe o ardor da sede profunda e insaciável dedicada às ciências matemáticas. Somente eu percebo que a sua boca se deforma um pouco para a esquerda em minha direção e por entre seus dentes somente eu ouço o sussurro. Já notaram a sua falta. Entorno a minha boca para a direita, escorrego para a frente e em meu rosto se instala o interesse impossível de ser sufocado pelo conjunto das ciências matemáticas. Sussurro entre dentes. Prosseguimos com a matéria. Buchner sussurra. Não, chamada oral. Não, chamada oral. Chaca. Luz, chaca. Não, chamada oral. Não, chamada oral. Legenda Adriana Zanotto